Olá, meus queridos amigos, muito boa noite, muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês! Começando com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem, noturna, sempre, claro, baseada no nosso amado Evangelho. Luz e paz para o seu coração, para a sua vida. Você sabe, para você mandar suas perguntas para mim, entra lá no site www.institutonamaste.com.br. Ricardo, adoro quando vocês começam bem direto, sabe? Muito interessante. Ricardo, não sei o que fazer para acessar o que há de mais profundo na minha vida. Parece que tudo o que eu olho ao meu redor está sem graça. A vida está perdendo sentido. Como se de uma hora para outra eu não encontrasse mais significado em nada? Não sei se é por causa dos problemas, se estou com problemas químicos ou o que for. Será que tenho perturbações espirituais? Será que isso acontece só comigo? Ouço as suas pílulas, gosto muito, mas, de alguma forma, tem algo que me impede de colocar tudo em prática. Pelo amor de Deus, o que eu faço? Assinado M. Deixa eu contar uma história para você. Você sabe cozinhar? É, cozinhar. Não sei se você sabe cozinhar. Gente, eu não sou um exímio mestre cuca, mas eu sei fazer algumas coisinhas. Teve uma época da minha vida em que eu morei sozinho e isso me estimulou muito a fazer coisas diferentes. Antes, eu comprei um livro de receitas. Na época, está vendo só? Meu Deus, quando a gente fala assim, não tinha internet do jeito que tem hoje, não é? Mas, realmente, já tinha internet, mas não era tão fácil a gente ter acesso a informações de receitas como hoje. Não tinha tantos programas na televisão de receitas como hoje. Eu comprei um livro bem básico, básico assim. O livro chamava, acho que Mil Mil Uma Receitas, uma coisa assim. E aí, eu me vi pela primeira vez, sozinho num domingo, olhando de um lado para o outro, sem ter ninguém para cozinhar para mim. Não tinha minha mãe, não tinha minha esposa, não tinha ninguém. E eu descobri como era delicioso parar para poder cozinhar. Eu descobri que era uma delícia chegar no domingo de manhã, porque eu não sabia disso, eu nunca tinha vivido essa experiência. Peguei esse livro e observar naquele monte de receitas, eram mais de mil, qual é aquela que eu gostaria de experimentar. Eu não sabia se eu ia fazer bem feito, eu não sabia se ia ficar bom, se não ia ficar bom. Eu só sabia que eu queria viver aquela experiência. Sinceramente, o resultado pouco importava, porque, no final das contas, gente, eu sabia que, se desse errado, eu ia para um restaurante comer e acabou, né? Resolvia o problema, não se tratava de fazer a comida, se tratava de eu aprender uma coisa nova e de eu me permitir descobrir algo novo, que eu não tinha me permitido. No final das contas, a palavra para isso é conexão, faltava conexão. Voltando para a pergunta do nosso ouvinte M, eu acredito muito, né, obviamente longe de querer ser a última palavra do assunto, que o que nos falta na vida é conexão. Não adianta a gente querer fazer coisas por fazer, ou fazer coisas para agradar as outras pessoas, entende? A gente, em alguns momentos, se perde de si próprio, seja porque a gente deixou de viver uma vida que fizesse sentido, seja porque o nosso desejo de agradar o outro é tão grande que a gente se esqueceu de agradar a si mesmo, seja porque a gente deixou de fazer coisas simples. Por exemplo, respirar não é algo simples, beber água em tese não é algo simples, algo simples, a gente nem sempre para para prestar atenção, como essas coisas simples é que dão um sentido maior à vida, por exemplo, no caso da vida biológica, né? Em nosso caso, na vida da alma, a gente tem coisas simples que a gente precisa fazer, como, por exemplo, sonhar, como, por exemplo, se conectar com aquilo que você está fazendo, independente do resultado. Quer dizer, eu comecei a perceber isso indiretamente, né, começando a cozinhar. E olha que eu não me saí mal não, hein? Passei vergonha não, fiquei bem. Foram anos deliciosos aí cozinhando, foi legal, foi legal. Então, minha sugestão para você é essa, longe de falas religiosas, de gurus, de técnicas mirabolantes para você se conectar com... Não, vá fazer coisas simples, sério, saia para uma caminhada, comece a observar mais a sua respiração, o seu centro, sabe? Sinta a vida em cada passo dado, nas coisas mais simples, a palavra é essa, ao seu redor, sabe? No ato de parar e beber água, no ato de parar e respirar, quem sabe cozinhar, não sei se você gosta, ou seja, fazendo o que for. Quando a gente tira esse olhar de fora, dessa pressão externa, e a gente traz para dentro de si, a gente começa a se conectar com Deus de novo em nós. A gente começa a sentir esse fluxo de vida divino e de abundância que sempre existiu, mas que por algum motivo a gente deixou de se conectar. A grande vantagem é que a gente sempre pode voltar a se conectar, né, a qualquer momento. Sabe, como se você tivesse uma geladeira que está tudo sem funcionar, porque você não ligou na tomada. A tomada está lá, a eletricidade está lá, só está desligada. Bem, na hora que você presta atenção nisso e liga, ela começa a funcionar e tudo volta ao normal, ou como deveria ser. Pensa nisso, tá bom? Um beijo grande para vocês, obrigado a você que compartilha as nossas pílulas inspiradoras do bem, e desejo do fundo do coração que você aproveite bastante. Até falei disso no Instagram hoje, lá no Stories. Dá uma olhadinha lá, se vocês gostam das mensagens a respeito de conexão e de como fazer isso de maneira mais intensa. Acho que vocês vão gostar, tá bom? Até breve, meus amigos. Até muito, muito breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho